E por que as pessoas são infelizes? Se liga no que eu vou dizer para você. Muito frequentemente as pessoas são infelizes porque elas acreditam que a felicidade está naquilo que o dinheiro compra, ok? No seu carro, na sua casa, nas suas viagens, na sua instrução. O dinheiro pode comprar essas coisas? Pode. Isso é bom, isso é muito bom. Mas nisso não está a felicidade. Se liga no que eu vou dizer, gente. A felicidade não está naquilo que você tem. Está na pessoa que você é. São coisas muito diferentes. Já deixou o seu like e assinou o canal? Não! Então, toma vergonha, queridão e queridona. Assina as notificações para o YouTube te avisar dos novos conteúdos. A felicidade não é algo palpável, sabe? É por isso que as pessoas estão comprando coisas e continuam infelizes. Estão adquirindo coisas e continuam se matando. Essa é a casa. O dinheiro é um veículo. Não é um fim, é um meio. Portanto, é um veículo para a satisfação de algumas necessidades, como, por exemplo, conforto e segurança, ok? Então, claro, é muito melhor estar morando onde eu estou morando. É muito melhor andar no carro do que eu ando do que andar a pé, por exemplo, andar de ônibus. É muito melhor morar onde eu moro do que morar em determinadas residências que a gente sabe que a população brasileira habita. Mas isso não me faz feliz. Isso me dá conforto. Isso é muito diferente. Entende? O dinheiro te dá liberdade, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem. Eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa não precisa se preocupar mais com o dinheiro, aí sim é que ela tem ainda mais possibilidades de fazer o que gosta, de trabalhar no que gosta, de agregar valor à sociedade, sabe? Agora eu estou falando de dinheiro, de muito dinheiro. Não é você ganhar 20, 25 mil como funcionário público. Não é isso. Eu estou dizendo para um indivíduo que não precisa mais pensar em dinheiro. Um indivíduo que já tem dinheiro para duas, três gerações. É disso que eu estou falando. Um indivíduo que já tem dinheiro para um indivíduo que já tem dinheiro.